Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro vídeo desta semana, hoje com participação especial da obra do vizinho de cima, não vou reclamar porque já cansei de fazer obra aqui no meu apartamento, então se vocês escutarem as marteladas, não se assustem. Vamos tratar aqui da edição histórica do Cipec Brasil, que aconteceu no último final de semana em Balneário Camboriú, com Jair Bolsonaro e Javier Milley. Tivemos também eleições na França, o resultado não foi exatamente aquele que a gente esperava, mas não foi de todo ruim não, tá? Temos também o governo fazendo uma manobra para beneficiar os irmãos Batista, livrando a cara deles de uma multa de um bilhão de reais. Como vocês estão vendo aí, foi um final de semana cheio de emoções e vamos tratar de tudo isso em detalhes daqui a pouquinho. Antes disso, uma mensagem do nosso patrocinador. E o nome é Nato Shark de Noite, um suplemento natural que alivia suas dores durante o dia e regenera as cartilagens durante a noite, além de fortalecer a sua massa óssea. Empresa com mais de 20 anos de mercado, credibilidade, pessoal, criada e gerida por conservadores. E funciona, eu sou a prova viva disso, ou seja, investimento na sua saúde e na sua qualidade de vida. Eu tô deixando em tela inteira pra vocês depoimentos de pessoas que compraram, adquiriram seus kits através aqui do canal do Ed Raposo. Basta dar um pause, tirar um print e ler com calma. E a coisa é boa pro bolso também, 10 vezes sem juros. Basta clicar no link disponibilizado no comentário fixado, abrir uma janelinha do WhatsApp e você tira todas as suas dúvidas com os atendentes da Nato Shark. Recado dado, vamos seguir em frente aqui. Eu vou falar sobre futebol, tá, pessoal? Mas pro final do vídeo eu sei que muita gente não se importa, então deixei lá pro final. Se você quer ouvir minha opinião a respeito de seleção brasileira, fica por aí, tá? O Ministério da Saúde entrega menos de 10% das vacinas da Covid prometidas para 2024. A pandemia foi em 2020, né? Quatro anos atrás. Então quer dizer que quatro anos depois, vacina aí a dar com pau, né? Os caras não conseguem entregar nem 10% do que prometeram. Imaginem se essa turma estivesse à frente do Brasil, no auge da pandemia. Eu não sei como eles fariam, porque a tendência seria obrigar as pessoas a tomar. a picada. Só que se hoje, 2024, eles não conseguem comprar, imagina em 2020, eles iam obrigar as pessoas a tomar o quê? Uma vacina que eles não conseguiriam comprar? É impressionante, né? É a turma do VivoSUS que quando fica doente vai pro cirurgiolibanês. É a galera que diz, Bolsonaro não comprava a vacina genocida, mas não consegue fazer o mesmo, né? Quatro anos depois, a cambada de incompetente. Aí a desculpa, né, do governo, ah, não, a gente tá em negociações e tal, pô. Tá em negociações, tá adquirindo processo de aquisição, não dá, né, gente? Ah, não dá mesmo, né? Não tem desculpa pra isso. Ó, só uma coisa, tá? Só pra deixar claro aqui. Pra quem quiser tomar, essa é a minha opinião. Se você quer, né, tomar aí a picada, toma. Então tem que estar à disposição. O Bolsonaro fez isso. Quem quis, tomou. Muita gente não queria e foi obrigada a tomar, tá? Mas não faltou pra ninguém. Agora vocês estão vendo aqui que a realidade do PT é diferente, né? Governo prepara medida para livrar Irmãos Batista de multa de um bilhão de reais. Falta dinheiro pra um monte de coisa. Agora, pra livrar corrupto de multa bilionária, né, e pra dar emenda, aí não falta. Eu trouxe pra vocês semana passada 17 bilhões de reais que a Oi, talvez chegue a esse valor, até 17 bilhões de reais que a Oi deixaria de pagar em multas. Agora, a gente tá vendo aqui os Irmãos Batista que pouco tempo atrás participaram de uma reunião no Palácio do Planalto juntamente com outros empresários. Eles que financiaram grande parte do esquema de corrupção dos governos anteriores do PT. O Brasil voltou, gente. O Brasil voltou. É até difícil falar sobre isso sem... Só repetitivo, né? Porque é sempre a mesma notícia. Os personagens é que são diferentes. É o Dias Toffoli anulando condenação. É o governo dispensando multa de empreiteira, de empresa de telefonia, de Irmãos Batista. É difícil, gente. Não tem como um país desse andar pra frente. Não tem. Aí toma imposto no coro do povo, né? A gente tá pagando imposto pra livrar as multas. Pra compensar as multas das quais o governo tá abrindo mão. É uma coisa impressionante. E tem gente que defende. Isso é o que é mais incrível, né? Isso é o que é mais incrível. Esse final de semana eu tive um episódio meio chato, né? Que eu pedi um lanche no iFood no Madeiro. Que é uma empresa que, se não me engano, apoia a direita, né? Só que foi um desastre completo, né? A loja do Rio Sul, aqui no Rio de Janeiro. A entregadora lá esperando durante 30 minutos. Aí daqui a pouco eu recebo a mensagem. O entregador não apareceu. Mas peraí, o aplicativo tá me dizendo que é um entregador. Uma mulher tá aí esperando a minha hora. Ah não, eles se enganaram e foram lá e cancelaram o pedido. Aí eu fui e fiz uma postagem nas minhas redes sociais. Até porque o Madeiro tem que saber o que tá acontecendo ali nas suas franquias. E aí alguém me fala, ah pô, mas você tá criticando o Madeiro, o Madeiro é direito. O que tem uma coisa a ver com a outra, gente? Quer dizer que se a empresa é de direita e ela fizer me sacanear, eu não vou falar nada? Vou ficar calado? Pô, pelo amor de Deus, né? É o mesmo raciocínio aqui. A esquerda deveria criticar isso. Mas eles não criticam. Eles sabem que tá errado dispensar multa de bandido. Mas eles não criticam, né? A direita é diferente. E nesse ponto aqui eu apoio que seja assim. Não é porque o Madeiro é de direita que eu vou deixar de denunciar um absurdo, né? Como esse. Mas enfim, vamos seguir em frente aqui. Vamos falar sobre França, tá? Declaração da Marine Le Pen. Nossa vitória foi apenas adiada, diz Marine Le Pen. O que aconteceu na França, pessoal? Já tinha adiantado aqui pra vocês. Quem assistiu ao meu último vídeo a respeito das eleições francesas, já sabia o que ia acontecer. As eleições são distritais. Então, o Macron, que eles chamam de centro, mas a gente sabe que não existe centro, né? Centro, na prática, é a esquerda moderada que tenta se passar por direita sensata. Né? Macron. A turma dele é a camisinha de comunista. E aí, pra evitar a vitória da direita, do partido, da coligação da Marine Le Pen, eles se uniram à extrema esquerda e abriram, ambos os lados, abriram mão de candidaturas nesses distritos que tivessem menos chances de ganhar. E dessa forma eles conseguiram manipular o sistema eleitoral francês sem cometer nenhuma ilegalidade. Até porque essa gambiarra não funcionaria sem a conivência dos eleitores. De um jeito ou de outro foram os votos que decidiram. É voto no papel, então não tem nem como você discutir. Então foi uma armação do Macron pra evitar a vitória da direita, se aliando à extrema esquerda com a conivência de seus eleitores. O resultado foi o seguinte, a coligação que teve mais votos foi a da Marine Le Pen, mas obteve menos assentos por conta dessa gambiarra do Macron com a extrema esquerda. E a Marine Le Pen diz, só adiaram a nossa vitória. E é verdade, pessoal, porque foi a primeira vez que eles foram obrigados a fazer esse tipo de manobra pra impedir a vitória da direita. Estão entendendo? Estão tendo que apelar. Estão tendo que apelar. E o resultado vai ser desastroso. Por quê? O Macron perdeu o comando para a extrema esquerda. Então agora vem o quê? Política de migração em massa. As fronteiras vão ser arreganhadas. O Islã vai tomar conta de tudo. Temos cidades na França, pessoal, com 30%, 30% da população islâmica. Marseille é um exemplo. Avignon é outro exemplo, que fica perto da cidade da minha mãe, que por enquanto não foi tão afetada ainda. Mas é assim. Egalité, fraternité, liberté, equalité, isso aí é um chip. E é verdade. Implantam esse chip na cabeça das crianças na França. Então você, o pai e a mãe, que são de direita na França, tem que arrancar esse chip da cabeça, senão já perdeu. Essa é a maior praga da França. Maldita Revolução Francesa. Impressionante. E está aí o resultado. Jovemcitos todos votando na esquerda. Infelizmente, alguns marmanjos foram na onda do Emmanuel Macron. Então, o partido da Le Pen, pessoal, conseguiu dobrar os seus assentos no parlamento francês. Isso é uma grande vitória. É uma grande vitória. E essa manobra não vai sair barata para o Macron. Porque os eleitores dele, esse aqui é o ponto, os eleitores dele vão sentir na pele isso aí. Foram enganados agora, ou se deixaram enganar, beleza. Agora não conheciam o resultado da manobra. Agora eles vão conseguir. E não tem erro, pessoal. Não tem erro. O que está acontecendo no Reino Unido e na França é o último suspiro. Porque é o seguinte. Se depois de um mandato inteiro da extrema esquerda na França e no Reino Unido, esses países não acordarem, aí, meu camarada, pode bater o último prego do caixão, porque não tem mais salvação. Vamos lá. Cipec Brasil. Aconteceu em Baniara e Camboriú. Muita gente me pergunta, Ed, por que você não vai no Cipec e tal? Você tem algum problema? Claro que não, gente. Se eu quisesse estar no Cipec, eu estaria. Eu não tenho problema com ninguém de lá e ninguém de lá tem problema comigo. Só que duas coisas. Primeiro, eu não tenho mais nenhuma pretensão de me candidatar a nada. Já tive a minha dose nas últimas eleições presidenciais, de um candidato a deputado federal. Sou suplente. Nem falo sobre isso, porque eu não tenho mais o menor interesse em me candidatar. E eu não tenho nada a oferecer demais. Acho que a gente está muito bem representada lá. Segundo, que o meu trabalho é esse aqui, trazer informações, notícias para vocês, do meu jeito, mais informal. É isso que eu gosto de fazer, é isso que eu sei fazer. Continuo divulgando esse Cipec, porque eu acho que é fundamental. Apoio 120%, 1 milhão por cento. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Não tem nada, não coloquem cara minhola na cabeça de vocês, não, porque não tem nada além disso. Nada de verdade, juro para vocês. Javier Milley esteve lá e aquele show de carisma de sempre. Falou uma verdade bastante conhecida, mas saindo da boca de um presidente da República, sempre tem mais força. Jair Bolsonaro é perseguido. Ele é perseguido. Isso é uma percepção que todo mundo tem. Não interessa se você é de direita e de esquerda, até o pessoal que está batendo aqui em cima, vocês devem estar escutando, sabem disso também. Então foi bem bacana. A entrada dele, a entrada dele no complexo, onde houve o evento, eu vi as imagens, e também a entrada dele no palco, onde ele falou. Gente, é um espetáculo, é um espetáculo realmente. A palestra do Eduardo Bolsonaro também foi sensacional. Ele falou uma coisa até que eu já falei aqui hoje, nós estamos próximos de virar esse cenário, sim, porque quando a apelação se torna regra, quando você tem que apelar o tempo inteiro, é porque você está ali no seu último suspiro. Tá, pessoal? O Eduardo falou isso, é uma grande verdade. E o Jair Bolsonaro tratou de um tema que nós tratamos com bastante frequência aqui no canal, que é o aparelhamento da Polícia Federal e a questão do caso Adélio. O Bolsonaro trouxe vários pontos que eu já tinha trazido aqui pra vocês em diversos vídeos, desde sei lá quando. O fato da Polícia Federal, as linhas investigativas preliminares levarem ao PCC, e essas linhas terem sido abandonadas sem nenhuma explicação. O delegado do caso Adélio, que inclusive está me processando, pra quem não sabe, está me processando, o processo está correndo aí na Justiça, não deu explicações nesse sentido, foram dois inquéritos, em ambos os casos ele chegou à brilhante conclusão de que o Adélio havia agido sozinho, não levou em consideração vários fatos, não são nem informações nem provas, são fatos. O advogado do Adélio chegando lá, de jatinho, um cara caríssimo, deu declarações falando a respeito de quem teria pago, quem eu teria contratado. As imagens dele chegando a um hotel pra encontrar a pessoa que pagou a ele a entrada da defesa do Adélio, ninguém viu essas imagens, ninguém sabe onde elas estão. Hoje, o delegado do caso Adélio é amigo próximo, sempre foi amigo próximo do atual diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, e ocupa a diretoria mais importante da instituição, que é a diretoria de inteligência. Ele foi responsável, dentre outras operações, pela busca e apreensão feita contra o Frederico Assef, ex-advogado do presidente Jair Bolsonaro. A operação foi deflagrada pelo setor de inteligência, dirigido pelo delegado do caso Adélio. Então, o Bolsonaro trouxe tudo isso, jogou tudo na mesa ali, e eu, sinceramente, gente, não é possível que a Polícia Federal não tenha uma célula independente capaz de concluir essa investigação de maneira satisfatória e oferecer isso à sociedade. Go rogue! Quem fala inglês sabe que eu tô falando, melhor falar só em inglês. Go rogue! e faça isso, né? Mas, enfim, foi um grande evento e resta comprovado mais uma vez, pessoal. A gente vai virar esse jogo. A gente vai virar. Agora, tem que ter paciência. As palavras da Marine Le Pen foram muito importantes. Só adiaram o inevitável, que é a vitória da direita. Porque chega uma hora que a sociedade amadurece. E aí, gente, o idealismo é suplantado pelo realismo. Vamos falar aqui rapidinho sobre futebol. Olha só, gente. Eu amo futebol. Sou um botafoguense. Quer dizer aqui, doente, né? Mas ser botafoguense e ser doente são sinônimos praticamente, né? A gente sofre como ninguém. Mas eu amo futebol, só que é meio que impossível torcer pra seleção brasileira. Há muito tempo. Há muito tempo que é impossível. Eu vejo aqueles jogadores, né? Você vê o estereótipo do jogador brasileiro atual que joga na Europa, né? É o cabelinho arrumado, né? Todo raspadinho, né? Ou então descolorido, trancinha. Aí você pega o cara, meu irmão, 90% do corpo dos caras é tatuagem pra tudo quanto é lado. Perninha raspada. Os caras não têm cabelo no sovaco, rapaz. Os caras raspam o cabelo do sovaco. Perninha toda depilada. Pra quê? Pra aparecer mais a tatuagem. Ah, o meião aperta muito a batata da minha perna. Ele tem que fazer uns furinhos. Às vezes eles cortam o meião. Aí prendem com os paradrapos mais embaixo. Gente, vocês imaginem isso? Em 1958, Pelé com 17 anos de idade garrincha quase no seu auge. Uma bola de couro que se molhasse ficava mais pesada que uma melancia. Não existia nada disso, gente. E esses caras hoje jogam em times medíocres da Premier League e acham que são os grandões, os feras. As pessoas falam, não, mas antigamente era assim também. O Careca jogava no Nápoles. O Júnior Cabeção jogava no Torino. Jogou no Lete também. São vários outros exemplos de jogadores, campeões mundiais que jogavam em times. Gente, se você for pegar aquela época lá de trás, só eram permitidos três estrangeiros por clube na Itália. Os jovens não sabem disso. Na Itália, na Europa. Então, se você pega o grande time do Milan, final da década de 80 e início da década de 90, tinha três estrangeiros. Eram o Gullit, o Raikar e o Van Basten. Três holandeses. O resto do time inteiro, inteirinho, era todo mundo italiano. Na época do Maradona no Nápoles, a mesma coisa. Ah, o Maradona jogou num time médio da Itália. É verdade. Aí tinha o Maradona, o Alemanha e o Careca, dois brasileiros, e o resto, todo mundo italiano. E todos os grandes clubes europeus eram assim. Então, era uma penca de grandes jogadores sul-americanos que não tinham, não encontravam lugar em grandes times, em grandes equipes, e para jogarem na Europa eram obrigados a jogar em times de menor expressão. Hoje em dia, não existe mais essa limitação. Então, se você pega o meu campo titular da seleção brasileira, que joga em times do segundo, às vezes até do terceiro escalão da Premier League, isso não chega a ser um mérito. Chega a ser um mérito para a pessoa. Pô, sou um jogador de futebol profissional, estou ganhando rios de dinheiro e jogo na maior liga do mundo. Mas não é o suficiente para você ser titular da seleção brasileira. Não deveria ser, pelo menos. Só que hoje, o que nós formamos não são mais craques. São jogadores bons, tecnicamente. Tanto são bons que jogam na Europa, muitos deles na maior liga de futebol do planeta, que é a Premier League, mas são coadjuvantes. São jogadores ali dispensáveis. Nenhum deles aí faria falta a nenhum time em que eles jogam. E nenhum deles tem capacidade, talento suficiente para jogar nos grandes times. Não só dessa liga, mas de outras ligas também. aí você pega mesmo as exceções como o Vinícius Júnior. Não chorou. Não joga nada na seleção brasileira. Porque se você pega o Real Madrid, gente, a camisa joga quase sozinha. Perdão aí aos fãs do Vinícius Júnior. Não estou dizendo que ele é ruim, não. Ele é um grande jogador. Excelente jogador. Excelente. Agora, se diluiria em tempos atrás aqui no Brasil. Nunca seria top 10 no Brasil até poucos anos atrás, alguns anos atrás. E o cara vive choramingando. Ah, fizeram isso comigo é racismo. Fizeram isso comigo é racismo. Aí o Thiago Leifert gravou um vídeo aqui falando que ele quer jogar o país contra ele. Ô, 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 Vinícius Júnior, cara, para de chorar. Resultado. Um irresponsável ficou de fora do jogo decisivo. Também não mudaria nada porque não está jogando nada. O futebol brasileiro foi transformado nisso aí, galera. Um monte, um monte, né, de jogador. Muito bom. São ótimos jogadores. Mas todos coadjuvantes praticamente nas ligas principais tirando raríssimas, salvas raríssimas exceções que quando chegam na seleção não jogam nada. Tem que ter um choque de realidade no futebol brasileiro. Tem que tirar, tem que colocar um técnico estrangeiro e tem que fazer um trabalho de base que realmente faça a diferença porque para ficar revelando aí Andréas Pereira que nem foi revelado no Brasil foi revelado na Bélgica. João Gomes e mais um monte de jogadores que eu nunca tinha ouvido Danilo, capitão da seleção brasileira. Não dá, né, gente? Militão. Vai bater o pênalti jogando a bolinha para cima com aquele cabelinho todo arrumadinho. E aí faz aquela porcaria. O cara que tinha perdido os dois pênaltis que tinha batido nos treinamentos. Aí, não, eu estou confiante, eu vou bater o primeiro. Então, beleza, vai lá, você que errou todos. Os caras ainda vão quando vão bater o pênalti. Parece anãozinho com caganeira, né? Desenho animado. Porra, gente, que vergonha. Que vergonha. Ai, ai, ai. Um forte abraço e a gente se vê por aí. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto